JIGPLAY Galera, sim A galera, os meus inscritos estavam pedindo pra eu jogar algumas fases dele Eu achei interessante porque BRKSEDU é um dos poucos grandes youtubers que dá suporte a Nintendo Então achei legal atender esse pedido aqui dos inscritos, beleza? Então vou selecionar duas fases pra jogar dele A primeira eu vou colocar aqui é do New Super Mario Bros. U Vamos lá para a Bilomba Stage Bilombas, tá aí ó, BRKSEDU World Record é do André Luiz, tá? Passou a fase em pouco mais de 21 segundos Vou deixar o ID aqui na tela Pra vocês que querem também jogar Bilombas do BRKSEDU Então vamos lá, vamos jogar essa bagaça Opa, beleza, começamos aqui, interrogaçãozinho Koguma, Koguma é show Aqui é Bilada, Cieno, Cilada, Biano Vou pegar esse casco aqui que ele vai ser útil pra matar essa Paranha Plant Mas eu vou pegar ele, isso que eu vou, eu vou levar Porque, porque ele pode ser útil aqui pra frente Talvez pra matar esse Ball, eu nem precisei Vamos então continuar seguindo com ele Que pode ser que venha alguma coisa Ah, mas aí a parada muda de figura Yoshi, sem, com, não dá pra segurar o casco e ficar com o Yoshi ao mesmo tempo Yoshi tem totalmente a preferência Yoshi o melhor amigo do Mario Até que o Mario jogue ele no penhasco Não é assim que funciona? Tá certo, vamos lá A gente tem alguma coisa escondida aqui em cima Não, BRKSEDU não botou nada aqui Só dá pra passar normal, tranquilo, suave Tranquilo e favorável Não consigo comer não Ah, dei mole, mano O Tom Pompe aí me tirou o Yoshi Ah, consegui comer a outra Show Vambora aqui no casquinho Fase bem tranquila, né galera As fases do BRKSEDU, pelo menos Algumas que eu vi, elas são bem tranquilas assim Acho isso bem legal dele, porque Muitas pessoas que não sabem jogar esse formato 2D do Super Mario Bros Conseguem jogar a fase também E ele tem um level design, assim, bem típico da Nintendo Que é você ir andando e passando e tal Então, é, é bem legal jogar esse tipo de fase Que às vezes eu mesmo fico muito preso A fase tipo meio de puzzle Sempre quero fazer coisas elaboradas Ih, perdi o Yoshi É, fazer coisas elaboradas e tal E acabo esquecendo do básico E as fases são bem básicas E é bem legal pros inscritos jogarem Beleza, vamos lá Helicópterozinho Acho que tá no final Não acredito, Lindomar Não acredito Tava ali o bagulho pra passar de fase Vamos lá de novo Agora vai, hein Vambora O Melinho Como eu tava falando Essas fases sempre são legais Assim Até mesmo porque Por exemplo, pode ter gente que não tem costume De jogar Super Mario Bros É, tipo, sei lá Pegou o Wii U agora Não jogou nenhum Super Mario Bros do Wii Não jogou nenhum Super Mario Bros do Wii U Aconteceu isso com o Coringa, por exemplo Do canal Coringa dos Games Ele nunca tinha jogado a série U Né Quando pegou o Mario Maker Achou muito estranho a jogabilidade Tipo Porque no Super Mario Bros U Você pode deslizar na parede Você pode quicar na parede Coisa que o Super Mario World Super Mario Bros 3 Ou até mesmo o Super Mario do 8-bit Não tem possibilidade de fazer isso Então É bem legal ter essas fases tranquilas Às vezes eu procuro umas fases tranquilas E É quando os inscritos vira e mexe Eu jogo fases de inscritos Mesmo não fazendo gameplay Tá, galera Às vezes eu jogo as fases E Às vezes eu sinto falta dessa simplicidade Que é o Super Mario Bros U O Super Mario Bros U O Super Mario Bros U Não é fácil, tá Às vezes tem fases bem difíceis Mas Tem um quê de simplicidade nas fases Eu perdi o Yoshi Será que eu vou morrer? Vamos não Agora dá pra ir Dá pra ficar ali Opa Show de boleta Passamos aqui da Bilombas Do BRKS Edu Vou jogar mais uma Tá Porque Foi curtinha essa A ideia já era jogar duas Como essa foi curtinha Então vamos fortalecer a ideia Vamos jogar mais uma aí Fase do BRKS Edu Vamos dar aquela estrela marota Pra dar aquele suporte Galera Sempre que vocês jogarem Uma fase e gostarem Dá aquela estrelinha Maneira pra poder ajudar A divulgar a fase E é isso Vamos lá Vamos pra próxima fase do BRKS Edu A fase agora é Mario Desnutrido Super Aquático BRKS Edu Com os nomes nesses É maravilhoso, né O Old Rapids também Do André Luiz Viciadaço Nas fases do BRKS Edu A gente tá na tela Pra quem quiser jogar Vamos dar play aqui E jogar essa bagaça Mario Desnutrido Debaixo da água Vamos que vamos Oi Tubitão Né Mario clássico Opa Aqui Cilada Bino Coguma Coguma Não Por que Meu Deus Por que Ah não acredito Ali é pegadinha A nossa conta A gente morreu por ali Beleza Agora eu sei que tem Um cogumelo ali no meio Eu tenho que me esforçar Pra poder pegar ele Nossa senhora Ok Ok, ok Tá difícil pra caramba Agora eu pego o cogumelo Show Pô, agora eu fui pro outro lado Vai entender o negócio desse Vamos embora Vamos embora sem cogumelo mesmo Daqui a pouco deve aparecer Um cogumelo Pra ficar desnutrido Pô, aqui tem que ter um pouquinho De habilidade Pra segurar esse pó aí Olha que sacanagem Aqui é só pra pessoa Ai, rugumelo desnutrido Aqui é só pra pessoa Falar assim Passei, passei Passar não Tá perto Está muito perto Mas ao mesmo tempo Muito longe Tem umas moedidas aqui Então esse cano Provavelmente vamos pra parte Subaquática Para o Mário de Nutri Nossa, olha isso Cara O que que é esse Mário nadando Nozinha na cabeça Pontinha do pé É Mário bailarina É Mário de Nutri Do Baleia Bonshoi Vambora Dá pra passar por aqui E deixar as piranhuda Esperar as piranhuda aparecer Olha, olha no cipó, maluco Beleza Passou a piranhuda Ai, dei mole aqui Pegou na primeira piranhuda Não, não Não O martelo me pegou Eu peguei o martelo, né Beleza Subi no tridinhação de novo Nadando É o estilo Baleia Bonshoi Mãozinha pro alto Perninha balançante Vamos fazer o seguinte Que agora eu não sou burro, né Vou esperar aquele Aquela centopeia passar ali Passa Vai, vai, vai Passando No quanto eu fico aqui No polidense do feijão Dá uma porradinha na cabeça dela Só pra irritar Ótimo, Diego Muito bem Isso Parabéns Traféu joinha Agora vai ficar te perseguindo A fase inteira Muito esperto da sua parte Né Dá uma porradinha na cabeça dela Ah, ótimo Uma planta carnívora Voadora dentro d'água Né Muito lógico isso Muito lógico Puta Pariu Beleza Vamos esperar ela Vamos esperar ela Porque eu não sou trouxa Vou esperar a centopeia passar E não vou pisar na cabeça Enquanto isso eu fico no polidense aqui O Mario parece mais ou mais polidense Do que, né O pé de feijão, né Tudo envergado, cara Tinha que ser Mario envergado do subnutrido Beleza Vamos passar aqui naquela habilidade Pra não ir atrás do martelo Aqui tem a piranha da voadora Nossa senhora Não adianta saber que eu tenho a piranha da voadora ali Eu tenho que bater nela Tem que ter mais emoção Ficar agora O que que é o Mario pequeno no meio do oceano? É um marinho Essa piada é muito boa Valeu o gameplay e a piada, hein Vambora Beleza Passamos da parte subaquática Opa Interrogação Deve ter um subnutrido aí Show Um cogumelinho subnutrido Aqui deve ter esse lado Olha lá Viu Show Vamos aqui Olha ele embaixado, cara Olha ele abaixado, cara Ele todo envergado Beleza Vamos embora Pulando Opa Chegamos no final Show Mario subnutrido Agora lá Pulando, olha lá Terminou a fase Que candinho Que candinho De um calcanhar Show Beleza Essas duas foram as fases do Bem arrequecedor Em Super Mario Maker Galera Se vocês gostaram das duas fases O ID tá na tela Tá Tava na tela Vou deixar na descrição Do vídeo O ID também Daquelas terem a maneira Pra ajudar E aquilo, galera Se você gostou do vídeo Curta Compartilha com todo mundo Que você gosta De Que saiba que gosta De Super Mario Maker Tá Mostra pra ele Que aqui no canal Também tem muito Gameplay De Mario Maker Assim também Como jogando Fases de outros youtubers E comenta aqui embaixo Galera Qual outro youtuber Você gostaria De ver Eu jogando as fases aqui Mas tem que ser um youtuber Que realmente jogue Nintendo Jogue Super Mario Maker Não aqueles que Jogou uma vez ou outra Só tá fazendo Mario Maker No canal Pra poder Porque sabe Que dá view Tem que ser aquele youtuber Entendista mesmo Vamos fazer Como a gente fez Com o BRKS Edu Se você conhece o BRKS Edu Compartilha esse vídeo Com ele Pra que ele saiba Que tem outros canais Também jogando as fases dele Beleza Então é isso Se você não é inscrito No canal Inscreva-se Muito importante A gente se inscreva Até o próximo vídeo De notícia Gameplay Valeu